Quem for Romero O monumento, rezar de coração Cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É Ele, vamos ter mais fé no Padre Santo Abel de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Quem for Romero, vamos seguir o santo ofício Pagar nossa promessa, rezar paparinciso Quem depois de Deus tem olhado para mim? É Ele, vamos ter mais fé no meu Padim Eu vou subir o ovo, vou ver o monumento Rezar de coração, cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É Ele, vamos ter mais fé no Padre Santo Abel de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Quem for Romero, vamos seguir o santo ofício Pagar nossa promessa, rezar paparinciso Quem depois de Deus tem olhado para mim? É Ele, vamos ter mais fé no meu Padim Eu vou subir o ovo, vou ver o monumento Rezar de coração, cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É Ele, vamos ter mais fé no Padre Santo Abel de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Uai, seu app de vídeos curtos Sobre-o